Ao longo dos últimos meses a gente vem falando da crise hídrica, dessa seca, que tem ocasionado uma série de transtornos, uma série de problemas, inclusive tem afetado na conta de energia elétrica, porque com essa crise hídrica se faz necessário acionar as termoelétricas, com isso a conta de energia fica mais cara, a energia produzida pelas hidrelétricas é mais cara, mas ainda assim, gente, as distribuidoras de energia elétrica, elas têm alegado de que a bandeira tarifária da escassez hídrica não está sendo suficiente para cobrir os custos com o uso das termoelétricas. Não há notícia de que um novo reajuste possa vir para as contas de energia pelos próximos meses, além do que já foi aplicado em setembro, passando de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cobrança por cada 100 kWh. Mas o Ministério de Minas e Energia já sinalizou que as distribuidoras se incomodam e alertam para a cobrança, que ainda não é suficiente. Mesmo com a bandeira de escassez hídrica, algumas distribuidoras começam a sentir os impactos financeiros, porque o que o consumidor paga a mais pela conta de luz não tem sido suficiente para compensar o trabalho das termoelétricas. E com isso, as distribuidoras precisam desembolsar dinheiro. O mundo está passando por um processo acelerado de transição energética. E esse processo já produz impactos de toda a ordem para os países individualmente e para o conjunto da economia global. A transição energética representa cada vez mais um dos aspectos centrais na formulação das estratégias nacionais, na proposição de políticas públicas de desenvolvimento sustentável e no perfil de inserção internacional de cada país. Já está afetando e afetará ainda mais os padrões de comércio e de investimento, o desenvolvimento, a integração de infraestruturas, a cooperação em pesquisa e desenvolvimento e o próprio mundo do trabalho. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a elevação dos custos das usinas pressiona ainda mais a tarifa de energia em um cenário que a inflação e o mercado de trabalho sofrem com os efeitos da pandemia. O governo vem analisando alternativas para cobrir o rombo. As empresas pedem recomposição dos impactos financeiros provocados pela diferença entre os valores que recebem do consumidor e os montantes que alegam ter que desembolsar para pagar pela energia. A questão é analisada também e estudada pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão é analisada também e estudada pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão é analisada também e estudada pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão é analisada também e estudada pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.